São no meu roscófizinho de pobre, anote mamãe, eu quero é broa, seis e dez agora, seis e dez. Atenção, prefeitura de Aracaju, né precisa? É toda noite, é de manhã na Mix FM, é de noite aqui, eu não aguento mais, eu vou até gravar, porque é a mesma coisa sempre. Cadê o auxílio moradia que a prefeitura de Aracaju devia ter pago no dia 5 de setembro? Cadê? Cadê o auxílio moradia que a prefeitura de Aracaju devia ter efetuado o apagamento no dia 5 de setembro? Não fez, não fez. Auxílio moradia pobre, pobres que estão em casas de aluguel, cuja, cujo aval é da prefeitura de Aracaju. Tá assim com o pobre, meu Deus do céu, o pobre só serve, parece, pra voltar mesmo, né?